Mas eu te dei de onde estão A quem foste dar o que é meu Mas não ter coração do que ter e não ter como eu Oi, daqui fala a Luciana Abreu, como vocês sabem, gatos e garotos Estou muito feliz por estar nesta novela Foi um prazer enorme cantar esta música, o genérico da novela Estou muito grata à SICA, à SP, por me terem dado esta oportunidade Estou a adorar o meu personagem e espero que vocês adorem também Beijinhos, não percam um episódio Adeus, bye bye